Olá, amigos, tudo bem? Eu quero falar sobre emendas impositivas. A partir de agora, vocês ficarão sabendo para onde esses recursos foram destinados. Nós começamos pela saúde, 50% dos nossos R$ 2.727.904,00, 50% desse valor nós destinamos por força de obrigação para a saúde. Mas em que sentido? R$ 681.976,00 foi para a Secretaria Municipal de Saúde para investimentos em imobiliário dos centros de saúde dos seguintes bairros, Campina Grande e Residencial Costa. E mais 50%, ou seja, R$ 681.976,00, para o custeio de gestão da rede Mário Gatti. Também nós temos aplicados na Secretaria de Cultura R$ 550.000,00, desses R$ 550.000,00, R$ 100.000,00, para a instalação de câmeras de segurança em 10 espaços culturais, mais R$ 100.000,00, para a aquisição de equipamentos para a Sala Glauber Rocha e R$ 350.000,00, para a aquisição da Biblioteca Móvel, onde os antigos ônibus, que vocês podem ver aí nas imagens, estão parados, serão trocados por novos veículos. A Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu R$ 317.000,00, distribuído da seguinte forma, R$ 275.000,00 para equipar e criar cinco espaços denominados ludotecas para as crianças e mais R$ 42.000,00 para o projeto de ampliação da Central de Libras. A Secretaria Municipal de Esportes recebeu R$ 146.952,00 para custeio, mas custeio do que? Materiais esportivos para desenvolvimento de novos projetos. E também a Secretaria Municipal de Serviços Públicos recebeu R$ 350.000,00 para custeio, custeio do que? Serviços de instalação e manutenção de grama, FCK e também recapiamento. Totalizando assim R$ 2.727.904,00, destinado através das nossas emendas impositivas. Que Deus abençoe a todos. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos